Oi meus ossinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. Só tem 100 ml de sabão líquido aí? Descubra o segredo de multiplicar e fazer 2 litros, potente e econômico. E hoje a roupa lá no cesto tá só aumentando e o sabão tá acabando. Então vambora multiplicar e fazer 2 litros como vocês viram aí e um sabão super potente e econômico não precisa nem falar na verdade. Vambora correndo começar essa receita. E para nossa receita de hoje nós vamos precisar aqui de 1 litro de água. E essa água aqui está em ponto de fervura, bem quente. E já vamos juntar aqui 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Olha só gente, são colheres assim, tá vendo? Mais ou menos cheinhas. Então já vou colocar aqui na água e agora eu vou mexer bem. E aqui eu estou dissolvendo o bicarbonato na água quente. E eu costumo dissolver sempre em água quente para não correr o risco de separar o nosso sabão depois de pronto. Muitas vezes quando dissolvemos o bicarbonato em água fria, depois que o nosso sabão fica pronto ele pode vir a parar no fundo, né? Da nossa garrafa. E dessa forma a gente evita esse problema. E enquanto eu mexo aqui o meu sabão deixem aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo que eu amo saber. E deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris, eu farei com o maior prazer para vocês. E o bicarbonato aqui no nosso sabão ele vai potencializar porque é bactericida, neutralizante de odores, fungicida. Então vai potencializar bastante aqui o nosso sabão em líquido. vai ajudar a remover sujeiras das nossas roupas. Prontinho, gente. Mexi aqui por dois minutos e veja bem que a minha mistura aqui voltou a ficar transparente, tá vendo? Devemos mexer até esse ponto, até que a água volte novamente a ficar transparente. Então agora nós vamos juntar aqui 100ml de sabão em líquido. E é aquele restinho que tá acabando, nós vamos multiplicar aqui, vamos aumentar para durar um pouco mais, né? Que tá bem caro no mercado. E eu vou juntando aqui o sabão assim aos pouquinhos e mexendo. E aqui, gente, eu tô usando o sabão em líquido Homo Lavagem Perfeita. Mas vocês podem usar aí aquele sabão em líquido que vocês estão acostumadas a usar. O que tiveram aí na casa de vocês, que está quase acabando, é que a gente vai fazer aumentar, vamos multiplicar. Então, olha, eu vou rapar bem aqui. Só tem um pouquinho, né? Já tá acabando, então vamos aproveitar até o último. Olha só, coloquei todo. E agora eu mexo aqui também por dois minutinhos. E mexer os nossos produtos de limpeza, gente, é super importante. Quando for de bater no liquidificador, bata bem. E quando for de mexer, mexa bastante, não tenha pressa. Porque esse é um dos passos para que os nossos produtos de limpeza não separem. O outro passo bem importante é a água que estamos usando. Aqui no caso, eu estou usando uma água fervida, né? Estava em ponto de fervura. Mas quando vamos usar água fria, é importante usar uma água filtrada, que é livre de impureza e não prejudica o resultado final da receita. E temos ainda um terceiro passo, que daqui a pouquinho eu falo para vocês, para que o sabão de vocês fique perfeito e não venha separar e nem talhar. vou mexer aqui por dois minutinhos e já volto com vocês. Se está aqui comigo nesse vídeo, é porque gosta de economizar, na verdade. Mas já está inscrito no canal? Se não estiver, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana aqui no canal, às segundas, às quartas e às sextas-feiras, temos receitas novinhas para te ajudar a economizar em casa ou até faturar um dinheiro extra. E você, ativando o sininho, poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Para mim, é um prazer imenso recebê-los aqui. E não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas vão economizar e faturar também. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora vamos embora continuar aqui nosso sabão. Prontinho, olha só, gente. Mexi então por dois minutos e o sabão em líquido aqui que colocamos já é o suficiente para dar aquele cheirinho gostoso, viu gente? E com cheirinho de sabão em líquido realmente. E agora nós vamos juntar aqui na nossa mistura, dois detergentes de 500ml cada um. E eu já vou começar a juntar o primeiro detergente. E como vocês podem ver, eu estou juntando aqui um de coco e daqui a pouquinho eu vou juntar um transparente. E você pode usar o detergente que tiver aí na casa de vocês. Porque muita gente fala que não tem aquele azul, que não consegue encontrar. Então hoje eu estou usando estes para que vocês vejam que dá certo também. O detergente de coco é ótimo na lavagem de roupas. Então pode usar o de coco, pode usar o transparente. E se encontrar aquele azul, pode usar o azul também. Então olha só, juntei o primeiro detergente e agora eu já vou juntar o segundo, que é o transparente. Também é ótimo aqui no nosso sabão. E o detergente aqui, gente, vai aumentar o poder de espuma do nosso sabão. Vai ajudar a remover gorduras, né? Então vai potencializar também. Já lavaram roupas com detergente? É excelente! Fica super limpinha as roupas. Inclusive temos um sabão aqui no canal feito com detergente para lavagem de roupas. Vou deixar aqui acima nos cards e abaixo na descrição para que vocês possam conferir essa receita porque também é pura economia. Olha só, juntei o segundo. Mexo também aqui para misturar bem. Mexo aqui por dois minutinhos. Segredo, né? Um dos passos é esse. Mexer bem, então vamos embora mexer. E olha só, gente, eu gosto de mexer sempre assim em oito, tá vendo? Que mistura super bem aqui os nossos produtos. E olha só, gente, a consistência que está. Maravilha! Prontinho, mexe então aqui por dois minutinhos. E agora aqui o meu eu vou acertar a cor, mas também é opcional. Se você não tiver corante, não precisa colocar. Eu aqui vou acertar a cor e vou usar um corante alimentício em líquido azul. E aí eu vou colocando aqui algumas gotinhas, né? Para reforçar aqui o azul. Inclusive, gente, eu deixo aí na descrição o link do local onde eu compro os corantes que eu uso aqui nas receitas. É de ótima qualidade e tem um ótimo preço também. Vocês às vezes perguntam, né? Está tudo aí na descrição. Vou acertar aqui a cor e já volto com vocês. E olha só, gente, acertei a cor aqui do meu sabão. Ficou bem azul. Não precisa ter medo, viu, gente, que esse corante não manche as roupas. Então agora o meu aqui, como juntou espuma, eu vou deixar descansar aqui por uma horinha só para me mostrar para vocês bem de pertinho essa consistência maravilhosa que ficou aqui. Mas o sabão, gente, já está pronto. Você já pode usar instantaneamente. Eu vou deixar descansar somente mesmo para baixar essa espuma. E assim que eu voltar com vocês, nós vamos envasar esse sabão e vamos lá para a máquina. Vamos lavar roupa. Vamos ver aqui o desempenho dele na prática. Então, já volto com vocês. E olha só, gente, deixei o meu sabão aqui descansar somente por uma horinha mesmo, né? Para baixar aquela espuma que estava aqui. E olha, gente, que consistência maravilhosa. Ficou super consistente, na mesma consistência mesmo do sabão que colocamos aqui nessa receita. Ele fica com um cheirinho bem agradável do sabão que utilizamos aqui. E fica super potencializado com os ingredientes que colocamos, né? O bicarbonato é excelente aqui no sabão. E vai potencializar e pode ficar tranquila que vai limpar todas as roupas. Vai deixar tudo limpinho e, de acordo aí com o sabão que vocês usarem, ainda vai deixar o cheirinho do sabão. Então, sabão está acabando, gente? Vambora multiplicar e economizar muito, porque está super caro, não é verdade? Está tudo muito caro. Então, tudo que der para economizar é sempre muito bem-vindo à economia, não é verdade? E agora, nós vamos envasar, porque vamos comprovar aqui o rendimento, né? De 100ml, vamos fazer aqui 2 litros. E olha só, gente, como já tem bastante espuma novamente, está vendo? Um sabão super espumante. Vamos ver lá na máquina o desempenho dele. Então, agora, vambora envasar? E agora, eu estou aqui com uma garrafa e ela está bem limpinha e esterilizada com álcool. E esse é o terceiro passo para que o seu produto de limpeza não separe, não venha talhar. E aqui, com a ajuda do funil, vou envasar aqui esse sabão. E olha só, gente, de pertinho, novamente, a consistência maravilhosa. Já volto mostrando o rendimento para vocês. E aqui, o rendimento dessa receita foi exatamente o esperado. 2 litros de um sabão super consistente, como vocês viram aí na imagem de pertinho. E eficiente. Daqui a pouquinho, vamos lá para a máquina conferir este sabão na prática. Vamos ver a espuma que ele faz lá na máquina. Vamos ver direitinho o desempenho dele. E aqui, para essa receita, eu usei 100ml do sabão do mercado. E eu usei aqui essa marca, mas lembrando que vocês podem usar aí a marca da preferência de vocês. E em uma única embalagem, que foi essa daqui de 900ml, eu paguei 14 reais, em somente uma embalagem. E com 100ml somente, fizemos aqui 2 litros. Então, é uma super economia. Porque, para fazer essa receita completa, eu usei 2 detergentes, o 100ml aqui do sabão e o bicarbonato. E eu não gastei aqui, gente, nem 10 reais. Não chegou nem 8 reais para fazer 2 litros. Então, super vale a pena. Está acabando o sabão? Vamos multiplicar e fazer bastante, para lavar toda aquela roupa que está lá no cesto. Porque a roupa nunca diminui, não é verdade? Uma super economia com muita qualidade. E a validade aqui desse sabão é de 90 dias. Então, dá para economizar ou até faturar muito aqui com essa receita. E agora, vamos lá para a máquina? Mas antes, eu quero muito mostrar para vocês algumas outras opções de sabão e líquido que temos aqui no canal. Super econômicas também. Temos este aqui, tipo homo, que rende 10 litros a frio. Nem o gás vamos usar aqui, que está caro, não é verdade? Temos este daqui, bactericida, que tira o mau odor da roupa. Às vezes, a roupa não seca rapidinho, fica um pouco lá no varal e fica com aquele cheirinho desagradável. Com esse sabão, isso não vai acontecer. Temos este aqui também com soda sem óleo. Com ótimo rendimento. Aqui rendeu 9 litros. Temos este outro aqui, a partir do sabão em pó. Vamos fazer em líquido. Limpa muito melhor. E temos este, que é para tirar manchas de roupas brancas e coloridas. Um sabão super potente e também muito econômico. Eu vou deixar o link para essas receitas, todas aqui abaixo do vídeo, na descrição, para que vocês possam conferir. São puras economias. E eu gosto sempre de mostrar, né, o sabão para vocês, como que fica depois de um tempo que foram feitos. Para que vocês possam ver como que fica a receita. Fica como quando foi feita. São ótimas economias com muita qualidade. Não deixem de conferir. E agora sim, vamos embora lá para a máquina lavar roupa com esse nosso sabão de hoje. E agora já estou aqui na máquina e vou lavar aqui as roupas para mostrar para vocês o desempenho desse sabão. Vou colocar aqui o sabão no compartimento do sabão. Olha só, gente, a consistência. Prontinho. Já liguei aqui. E assim que começar a lavagem, volto para mostrar a espuma para vocês. E olha só, gente, a quantidade de espuma aqui desse sabão. Com apenas 100 ml, fizemos aqui 2 litros. Pura economia, com muita qualidade. Agora não vai faltar mais sabão para lavar aquele cesto cheio de roupa. Meus docinhos, espuma e perfume é o que não falta nesse sabão. Ele fica com o cheirinho do sabão que colocamos. Fica super potente e como vocês viram aí, eficiente. Se gostaram, compartilhem com os amigos, no grupo da família, que todos vão amar essa receita. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E agora, eu vou ficando por aqui. Mas agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau! Tchau!